Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física e hoje é resolvendo o Paz 2 de 2014 e estão dando continuidade a nossa série de vídeos onde eu mostro a minha resolução dessa provinha, tranquilo? Então bora continuar aí Então aí, Paz 2 de 2014, caderno Guanwei, primeiramente ele dá essa régua medindo o fio e essa régua está em milímetros, tranquilo galera? E outra coisa, ele dá esse testinho pra gente, considerem considerando a figura acima que mostra o fio metálico de 1 metro de comprimento, após o freio de dilatação térmica, linear devido a variação de temperatura, Δt igual a 100 graus, chove os itens 107 e faça que se perde no item 108 que é do tipo B. Então bora continuar aí? Questão 107. Se para medir o tamanho de fios condutores, a venda o funcionário de uma loja de materiais elétricos utiliza uma treina de metal que foi graduada a uma temperatura de 18 graus Celsius Então, haverá lucro adicional na venda de fios um dia cuja temperatura do ambiente for de 38 graus Celsius? Bora ver se é verdade Então galera, ele quer saber se vai haver lucro se a treina for dilatada após 38 graus Perceba uma coisa comigo No dia de 18 graus Celsius, ele vai usar uma certa treina pra vender um fio. Então ele vai pegar essa treina aí que eu representei como se fosse uma régua e vai vender um fio a certo preço Beleza? Tranquilo? Olha o que vai acontecer. Agora a nossa temperatura aumentou para 38 graus Celsius a temperatura ambiente. Como a temperatura ambiente aumentou em 38 graus Celsius a nossa treina também aumentou Perceba, ele vai usar a mesma treina como ele vai usar a mesma treina A numeração na treina não vai mudar. A treina aumenta porém a numeração dela mesma Exemplo Imagine que a treina chegue até 100 metros Logo, a treina está maior porém a numeração da treina ainda vai estar 100 metros Logo, quando ele for medir o fio ele vai medir um fio maior porém vai vender com o mesmo preço Tranquilo? Pois ele está achando que está vendendo um fio de 100 metros por exemplo Beleza? Então perceba Quando a treina é menor ele vai vender um certo tamanho de fio pelo preço X E quando a treina é maior ele vai vender um fio muito mais longo pelo mesmo preço X Então quer dizer que vai haver lucro? Não vai haver lucro Vai haver perda Pois ele está vendendo uma quantidade maior pelo mesmo preço Tranquilo? Então a questão fala que vai haver lucro Errado! Não haverá lucro quando a temperatura ambiente for de 38 graus Celsius Se lembrando que ele só vai fazer o que? Ele só vai vender um fio maior pelo mesmo preço de quando a temperatura era de 18 graus Beleza? Então errado! Não haverá lucro Bora para a próxima questão Questão em 108 Calcule o coeficiente de dilatação linear por graus Celsius ilustrado na figura Multiplique o resultado por 10 elevado a 7 do fio depois de efetuar todos os cálculos solicitados Desprete para a marcação do caderno de resposta a parte facionária do resultado final obtido caso exista Então galera ele quer saber qual é o resultado do nosso coeficiente de dilatação linear Perceba que a gente está trabalhando com dilatação linear Como a gente calcula a nossa dilatação linear? É simples Nossa dilatação linear delta L é igual a o tamanho do fio inicial LO vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura Passando aqui para o lado a gente quer saber o coeficiente de dilatação linear O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o nosso coeficiente E como a gente vai fazer isso? Bem simples Perceba que LO e delta T estão multiplicando o nosso alfa que é o nosso coeficiente Então o que a gente vai fazer? Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo Então vai ficar aqui alfa é igual a delta O dividido por LO vezes delta T Tranquilo, galera? Então o texto fala que o tamanho do nosso fio inicial é igual a 100 metros Tranquilo? E a variação de temperatura é igual a 100 graus Celsius Agora, galera a gente precisa saber a nossa dilatação o delta L Delta L é a variação do nosso fio Então bora trazer a imagem para a gente? Então trazendo aqui a imagem se lembrando que o texto fala que essa imagem já é do fio dilatado O texto fala galera que o nosso fio tem 100 metros Beleza? Então perceba uma coisa comigo A nossa régua está em milímetros E um metro vale quantos milímetros? Se lembrando que um metro é igual a 100 milímetros Beleza? Então o nosso fio inicialmente ele tinha 100 milímetros Opa, desculpa 1000 milímetros Desculpa um metro vale 1000 milímetros Então inicialmente o nosso fio tinha 1000 milímetros Então ele batia aqui Beleza? Inicialmente ele estava nesse ponto Mas perceba o valor comigo Esse fio dilatado ele está 1 milímetro a mais que o anterior que o fio inicial Então quer dizer que a nossa variação do nosso fio a nossa dilatação ele dilatou 1 milímetro Beleza? Então inicialmente ele tinha 1000 milímetros e agora ele dilatou 1 milímetro Beleza? Então a dilatação dele é 1 milímetro Tranquilo? Como a gente quer trabalhar com metros a gente precisa dividir o valor Então a gente precisa dividir o nosso valor de milímetros por mil Beleza? Então divide 1 milímetro por mil 1 dividido por mil é a mesma coisa que 0,001 metro Tranquilo? Então temos o valor de LO o valor de delta T e o valor de delta L Então é só substituir lá em cima o nosso coeficiente de dilatação Então a gente vai ter o que? que o coeficiente de dilatação é a mesma coisa que 0,001 dividido por 1 vezes 100 1 vezes 100 é igual a 100 Então dividindo 0,001 por 100 nós temos o que? 0,0001 por grau Celsius Então esse é o valor do nosso coeficiente de dilatação linear Beleza? Então galera o que a questão pede mais? Pede que quando a gente achar o nosso resultado multiplicar por 10 elevado a 7 Beleza? Então multiplicando por 10 elevado a 7 e como a gente aplica essa multiplicação é bem simples é só pular 7 casas decimais para a direita Beleza? Então a gente pula 7 casas decimais para a direita e qual o número que a gente acha? A gente acha o número 100 Então 100 é a nossa resposta Chega lá no caderno da resposta e marca na unidade 0 dezena 0 e centena o número 1 Beleza? Então 100 é a nossa resposta Galera essas foram as questõezinhas de hoje Se gostou por favor não esqueça de deixar aquele like compartilhe seus vídeos com seus amigos e galera por favor por favor se inscreva no canal que é muito importante Me segue lá no Instagram e muito obrigado mesmo por assistir até aqui É nóis Valeu e falou